E aí Bom dia. Minha patroa mandou entregar para Dona Bárbara Campos Soldré. Por favor. O que é? O que é que você está me olhando tanto? Você andou engordando um pouquinho, né? Sério? Sério? Você acha mesmo? Eu posso estar enganado aqui. Não, você está certo. Eu estou gorda. Eu estou obesa. Eu estou enorme de gorda. Eu tenho umas gorduras aqui que eu não sei mais o que fazer com elas. Eu acho que são uma lipo mesmo. Fala sério para mim. Você acha que eu estou muito feia? Que eu estou muito gorda? É muito feia, é muito feia. Eu acho você deliciosa. É? Me amarro em mulher assim. Rechunchudinha. A celia está mais cheia, né? Não, mas eu vou pedir para Odete marcar uma consulta para mim em uma clínica hoje mesmo. Odete, eu preciso mandar entregar para a senhora. Com certeza um presente pelo casamento. Nossa, até que enfim alguém resolveu nos presentear, né? VINHERAL Tira isso daqui, Zunfelixira! Toda felicidade do mundo aos pombinhos! Do amigo de hoje sempre, Tony. Ai, meu Deus do céu. Ele não vai... Ele não vai sossegar enquanto ele não se vingar da gente. A gente tem que se proteger. Ele vai querer acabar com a gente. Olha, eu vou mandar instalar alarme aqui. Vou mandar duplicar, triplicar a segurança nessa casa. Eu quero câmera, eu quero aumentar o muro. Eu quero câmera em todos os quartos. Calma, Bárbara. Calma, calma. Você tá fora de si. Calma. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Eu tô com medo por você. Eu tô com medo. Não precisa ter medo. O Tony tá na cadeia. Ele não vai poder fazer nada contra a gente. Vamos lá pro quarto. Eu tô com muito medo. Bolo de chocolate com cobertura de chocolate que meu amor adora. Nossa, eu tava até com saudade desse bolo. Ele não vai dizer obrigado pra Germana, não? Obrigada, Germana. Germana, você podia morar com a gente lá em São Luís. Você ia se amarrar lá no Maranhão. Vocês tão pensando em se mudar pra lá? É, ele encasquetou agora com essa ideia, sabe, Germana? É, mas você tava tão bem adaptado aqui no Rio. Não quero morar na mesma cidade que meu pai. Não quero nunca mais ter que olhar pra cara dele. Mas é tão bom a gente ter um pai vivo, né? Não é não, Germana. Eu preferia mil vezes que o meu tivesse morrido mesmo. É seu sentimento, mas o Paco te adora. É acontecer. E aí